está sofrendo com a matemática para o concurso da ESA? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, para cima deles, o conteúdo essencial para ser aprovado na ESA. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Falta muito pouco para o grande dia, para o dia da sua aprovação. Pessoal, eu tenho certeza que se você seguir o método MPP, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Beleza? Antes de começarmos a quebrar as questões, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Porque sempre que rolar um conteúdo aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Show de bola? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP, para dar aquele upgrade, para dar aquela moral, para a gente começar bem o nosso aulão. Energia lá em cima. E cara, olha que depoimento bacana. Vamos lá, pessoal. Olha aí o depoimento. Só queria deixar registrado aqui o meu muito obrigado aos professores Marcão e Renato. Depois de tanto apanhar na prova, depois de tanto apanhar na banca Vunesp, nem acreditei. 13 acertos de 15. Tudo lindo. Vocês dois são o máximo. Que tenham sucesso sempre. Grande abraço. Leonardo Trindade. Leonardo, muito obrigado a você. Tudo lindo. Quase gabaritou a prova. E cara, isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você seguir o método MPP. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão. Vou sair aqui da telinha. E vamos que vamos dar início à nossa aula. Mais uma aula aí para o concurso da ESA. Vamos juntos até o final. Vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. Estou precisando de seguidores. Vai lá. Eu tenho que marcar aqui. Eu vou marcar aqui para você no Instagram. Muito fácil. É só você colocar lá arroba marcão mpp simples assim. Arroba marcão mpp deixa eu pegar aqui o meu é um inimigo agindo na nossa aula. Deixa eu centralizar mais aqui o negócio. Arroba marcão tudo junto mpp beleza? Só chegar lá no Instagram e colocar isso daí. Agora, pessoal, simbora é de verdade bola rolando. Deixa eu pegar aqui o marca-texto e, cara, energia lá em cima. Vamos lá, nossa primeira questãozinha. O polinômio px é divisível por x menos 2. Assinale a alternativa que indica o valor de a. Pessoal, acredito muito numa questãozinha dessa. Vamos utilizar o teorema do resto. O que diz o teorema do resto? Primeiro passo vamos pegar aqui o divisor vamos pegar aqui o divisor e vamos igualar a zero. Então, x menos 2 é igual a zero. x vai ser igual a quanto? A 2. Então, pessoal, qual é o bisu aqui? O que significa isso? Que quando x vale 2 o resultado do teu polinômio é zero. Em outras palavras p de 2 tem que ser igual a quanto? A zero. Ou seja, esse valor zera ele zera o nosso polinômio. Então, a gente vai substituir. Aonde tem o x eu coloco quanto? 2. Aonde tem o x eu coloco quanto? 2. E igualo o polinômio a zero. Então, vamos lá, pessoal. Sem mais, mais, mais. Vamos lá. x ao cubo x ao cubo Então, vai ficar 2 Deixa eu até escrever esse polinômio aqui. Vamos lá. Para facilitar aqui o entendimento. O inimigo agindo aqui, mas, vamos lá. p de x é igual x ao cubo mais a menos 1 vezes x ao quadrado mais menos 5a vezes x mais 8. Agora, qual é a jogada? Aonde tem x eu coloco 2. Então, vai ficar 2 ao cubo mais a menos 1 vezes 2 ao quadrado menos 5a vezes 2 mais 8. E isso tem que ser igual a quanto? A zero. Aí, vamos desenvolver aqui a potência 2 ao cubo 2 ao cubo 8 mais 2 ao quadrado 4 vai ficar 4 do que multiplicar a menos 1 menos 10a mais 8 isso igual a zero. Tudo lindo. Simbora. Vai ficar 8 mais distribui vai ficar 4a menos 4 menos 10a mais 8 igual a zero. Beleza. Letra com letra número com número. Então, vai ficar aqui. 4a menos 10a vai dar menos vai dar menos 6a. Agora, vamos lá. Os números. 8 menos 4 quanto é que dá 8 menos 4? Vai dar 4. 4 mais 8 12 12. E isso tem que ser igual a quanto? A zero. Aí, eu vou agora aqui para o cantinho da maldade para finalizar a questão. Vai ficar menos 6a igual a menos 12. Não é isso? Menos 6a igual a menos 12. multiplicando essa galera por menos 1 vai ficar 6a igual a 12. A vai ser igual a 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar quanto? 2. Vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito letra C de casa. Legal? Essa foi a nossa primeira questãozinha. Está tudo lindo? Vamos que vamos. Simbora. Olha aí a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vamos lá. Questãozinha de análise combinatória, né? Olha aí. 7 pessoas formarão uma fileira. Beleza. Entretanto, 3 delas IPC importante pra caramba. Por serem da mesma família devem ficar sempre juntas. Dessa forma, o número de maneiras distintas de se formar essa fileira independente da ordem de chegada é então vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Deixa eu traçar aqui a linhazinha. Essa questão é de análise combinatória. Não é isso? Agora, qual é o assunto da análise combinatória que a gente vai utilizar aqui? a permutação. Falou em fileira? Falou em fileira? Cara, falou em permutação. Legal? Falou em fileira, ideia de fileira, uma fila, formar uma fila. Falou em permutação. sete pessoas. Vou colocar aqui. Vou representar essas pessoas através das letras. A, B, C, D, E, F, G. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí ele falou para a gente o seguinte, que três delas, por serem da mesma família, ficaram juntas. Eu vou considerar aqui o A, o B e o C. Essas três pessoas aqui são da mesma família. Então elas ficam sempre o quê? Juntas. Aí, pessoal, sempre que aparecer essa ideia de que as pessoas estão juntas, a gente vai usar a técnica do bloco, o macete do bloco. Essas pessoas, dentro da permutação, elas funcionam como um elemento só. quem é que dá o número de trocas para a gente, pessoal? É o fatorial. Não é isso? A essa altura do campeonato, você não pode dar mole. Qual é a ferramenta matemática que vai dar o número de trocas para a gente? É o fatorial. Por exemplo, três elementos. Se temos uma fila com três elementos, então o número de permutações e o número de trocas será dado por três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Tenho quatro elementos numa fila, quatro fatorial, né? O fatorial que dá o resultado. Vai ser quatro vezes três vezes dois vezes um. E assim sucessivamente. Pergunta aos senhores, vou até voltar aqui na telinha. Quantos elementos eu tenho para permutar, para trocar de posição? Olha aí essa situação. Coloca aí no bate-papo. Quantos elementos eu tenho agora para permutar, para trocar de posição? Pessoal, muito simples. É só você olhar aí. Deixa eu voltar para ter espaço? Deixa eu sair, né? Então, vamos lá. Pessoal, é muito simples. Você vai contar aqui os elementos. Quantos elementos nós temos agora aqui? Um, é o bloco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pô, Marcão, tenho cinco elementos na fila. Então, quem vai dar o número de trocas? É o fatorial. Então, seria cinco fatorial. Só que ele não falou a ordem das pessoas dentro do bloco. Então, vai rolar uma outra permutação, ou seja, a permutação dentro do bloco, que vai ser três, que vai ser igual a três fatorial. Então, pessoal, essa continha vai me dar o resultado final. Quanto vale cinco fatorial? Vamos lá. Cinco fatorial é cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Pô, isso daí vai dar, Marcão, cento e vinte. Legal. Cento e vinte. Quanto vale três fatorial? Está aqui, três fatorial é seis. Cento e vinte vezes seis vai dar setecentos e vinte gabarito letra A. Opa! Letra Bravo. Beleza? Para cima? Vamos lá, pessoal. Inimigo agindo aqui, mas simbora. Quebramos aí mais uma questãozinha. Agora, pessoal, vamos lá. Uma questãozinha de log. uma questãozinha de log. Vamos que vamos. sendo B ao quadrado igual a M e M ao cubo igual a N qual o valor de log de N na base B sabendo que N é o número real maior que 1. Beleza, pessoal. vamos lá. Qual é a jogada aqui? Eu vou colocar as relações que ele forneceu para a gente. Ele está dizendo o seguinte, que B ao quadrado é igual a M e M ao cubo é igual a N. eu preciso estabelecer estabelecer uma relação entre o M e o B deixa eu até apagar aqui para ficar melhor então vamos lá ele deu para a gente o seguinte que B ao quadrado é igual B ao quadrado é igual a N beleza? B ao quadrado é igual a N agora qual é a jogada aqui, pessoal? B ao quadrado é igual a N eu preciso estabelecer uma relação entre o B e o N aí o que que eu vou fazer aqui, pessoal? eu vou elevar ao cubo ambos os lados porque se eu elevar ao cubo aqui em ambos os lados eu não altero essa igualdade aí o que que vai acontecer agora, pessoal? B elevado a sexta é igual a M ao cubo em outras palavras M ao cubo olha aqui tudo lindo é igual a N então B elevado a sexta é igual a N N de navio aí, pessoal ficou tudo lindo ele não está perguntando o log de N na base B só que N só que N é igual a quanto? a B elevado a sexta potência então ficaríamos ali com log de B elevado a sexta potência na base B regra do peteleco vou pegar aqui o 6 vou pegar o 6 e vou dar um peteleco nele o que que vai acontecer quando der um peteleco nesse cara? ele cai o que? multiplicando então ficaríamos ali com o seguinte 6 vezes log de B na base B sempre que o logaritmando for igual a base o resultado é 1 é isso? então vai ficar ali 6 vezes 1 que vai dar quanto? 6 gabarito letra D de Deus então pessoal muita malandragem ali né você saber brincar com as propriedades de potência tá isso é importante matemática básica vamos lá chegamos agora na geometria vamos lá guerreiros e guerreiras do meu Brasil vai cair uma questão de geometria vai cair geometria na tua prova e padrão ESA geralmente é não dar a figura se ele der a figura beleza mas geralmente nas provas da ESA ele não dá a figura é a tradição do exército fazer isso nas suas provas então vamos lá em um triângulo retângulo em um triângulo retângulo um dos catetos forma com a hipotenusa um ângulo de 45 graus sendo a área do triângulo igual a quanto a 8 centímetros quadrados olha aí a pergunta do problema vamos lá a soma a soma das medidas dos catetos é igual tudo lindo o que eu vou fazer agora aqui pessoal eu vou fazer aqui o desenho da figura para a gente visualizar melhor o que está acontecendo aqui ó opa é o inimigo agindo aqui na nossa aula vamos lá simbora brasileiro não desiste nunca tá o meio mandrake aqui mas dá pra entender então pessoal se um ângulo vale 45 graus o outro também vale 45 graus porque no triângulo retângulo a soma dos ângulos agudos tem que dar quanto 90 graus então se um vale 45 o outro também tem que dar 45 conclusão é um triângulo retângulo isóis se a altura vale x a base também vale x em outras palavras os dois catetos são iguais aí ficou fácil pessoal por quê qual é a formulazinha da área do triângulo retângulo é cateto vezes cateto área cateto vezes cateto isso tudo dividido por quanto por dois né base vezes altura dividido por dois então vai ficar x vezes x dividido por dois isso tem que ser igual a quanto a oito tá dividindo vai passar pro outro lado o que multiplicando vai ficar x ao quadrado igual a 16 x vai ser igual a raiz quadrada de 16 x igual a 4 então se o x vale 4 e ele quer a soma ele tá pedindo aí na questão a soma dois catetos então cada cateto né vale 4 então vai ser 4 mais 4 quanto é que dá 4 mais 4 8 cabareto letra A né os catetos são iguais né você não pode esquecer disso né ó x e aqui também é x ou seja cada lado vale quanto 4 4 mais 4 8 beleza simbora para a nossa próxima questãozinha pessoal simbora simbora olha aí ó questãozinha de potência hein estuda potência por quê não tem como deixa eu até voltar aqui para trocar uma ideia né deixa eu voltar aqui pessoal estuda potência a temática básica né por quê se você não domina potência o assunto potência você não vai saber resolver questão de exponencial de logaritmo tanto na equação quanto na função você não vai saber não adianta é o princípio básico para você né entender exponencial e logaritmo é você dominar todas as artimanhas né e todas as propriedades de potência então dá uma olhadinha nesse assunto beleza vamos lá pessoal voltando aqui para a questão questãozinha legal ó vamos lá engole o choro e simbora olha aí pessoal deixa eu pegar aqui o marca texto encosta o marca texto vamos lá se A ao quadrado é igual a 99 elevado a sexta potência se B ao cubo é igual a 99 elevado a 7 e C elevado a 4 a quarta potência é igual a 98 perdão é igual a 99 elevado a oitava então A vezes B vezes C elevado a 12 vale então pessoal qual é a jogada aqui vamos lá primeiro passo é a gente desmembrar isso daqui ó A vezes B vezes C elevado a 12 é a mesma coisa que A elevado a 12 vezes B elevado a 12 vezes C elevado a 12 então pessoal aqui está elevado o A está elevado ao quadrado só que para a gente interessa o A elevado a 12 então para o 2 passar para o 12 eu teria que multiplicar o 2 por 6 então pessoal qual é a jogada eu teria que elevar esse cara a 6 porque 2 vezes 6 vai dar quanto vai dar quanto vai dar 12 só que para não alterar se eu elevei a 6 de um lado eu tenho que elevar do outro matemática é assim o que você fez de um lado você tem que fazer do outro então vamos lá A elevado a 12 vai ser igual a 99 elevado a quanto a 36 pegaram aí a visão 6 vezes 6 96 aí eu vou apagar aqui para não dar tibum na questão agora eu vou fazer eu vou usar o mesmo raciocínio para o B tá porque o que interessa para a gente é B elevado a 12 só que aqui está B ao cubo então o que eu tenho que fazer com 3 eu tenho que multiplicar o 3 por quanto para ele chegar no 12 pô Marcão eu tenho que multiplicar o 3 por 4 então você vai ter que elevar aqui a 4 se eu elevei a quarta potência de um lado para não alterar eu tenho que elevar do outro matemática é sempre assim o que você faz de um lado você tem que fazer do outro então vamos lá vai ficar B elevado a 12 igual propriedade de potência repete a base e multiplica os expoentes 7 vezes 4 28 tudo lindo agora eu vou fazer a mesma coisa no C vamos lá eu tenho que brincar ali agora eu vou fazer a mesma coisa com C paguei aqui vamos lá agora eu vou fazer a mesma coisa com C aqui é C elevado a quarta potência só que na verdade eu quero C elevado a 12 por 4 virar 12 eu tenho que multiplicar o 4 por quanto por 3 então eu tenho que elevar esse cara aqui a terceiro só que se eu elevei a 3 de um lado eu tenho que elevar do outro para não alterar então vai ficar C elevado a 12 é igual a 99 elevado a quanto 8 vezes 3 24 agora sim tudo lindo eu vou eu vou substituir eu quero o resultado disso aqui A elevado a 12 vezes B elevado a 12 vezes C elevado a 12 aí eu vou substituir os caras vai ficar 99 elevado a 36 vezes 99 elevado a 28 28 vezes 99 elevado a 24 propriedade de potência repete a base e soma os expoentes 36 mais 28 mais 24 8 mais 4 14 14 mais 4 14 mais 4 18 3 mais 1 4 4 com 2 6 6 com 2 8 vai ficar 99 elevado a 88 gabarito letra E de eu vou passar no concurso da ESA pessoal tá tudo lindo gostaram deixa eu voltar aqui gostaram da nossa de mais uma aula né para o concurso da ESA e agora pessoal vamos trocar uma ideia não vai embora tá aqui ó eu sei que você tá sofrendo aí com a matemática para o concurso da ESA já pensou até em desistir de fazer o concurso cara mas tem uma luz no fim do tudo tá aí ó aulão da premonição da ESA Marcão o que seria esse aulão da premonição pessoal é um curso de revisão são 40 dicas matadoras de acordo com o edital da ESA que com certeza vão deixá-los de cara para o gol na hora da prova pessoal esse aulão tá sensacional a galera tá comprando pode perguntar aí os guerreiros coloca aí no comentário pô alguém já comprou tal como é que é esse aulão cara o aulão tá muito maneiro tá realmente vai mudar a história da sua vida né com a matemática aí na prova da ESA então pessoal agora é com você eu vou deixar aqui eu vou sinalizar aqui o link né pra você esse aqui é o link do curso tá esse aqui é o link do curso é só você clicar e lá tem todas as informações beleza tem todas as informações do curso tá legal e também na descrição do vídeo né na descrição do vídeo também colocamos o link tá legal então pessoal vou colocar aqui novamente pra vocês esse curso aqui é um curso de revisão curso de exercícios tá legal são 40 dicas né 40 questões e cara vai levá-los para um outro nível vai ser primordial esse curso para a sua aprovação é a reta final e cara vamos juntos nessa tome uma atitude falta muito pouco pra você chegar lá beleza agora pessoal vamos a nossa mensagem que você já até sabe né tá aqui a nossa mensagem eu vou sempre te alertar pra isso eu vou sempre falar isso pra você ah Marcão eu trabalho ah Marcão eu chego tarde em casa cara engole o choro irmão simbora eu entrava 8 horas ó Rio de Janeiro Suerão galera aí da década de 90 vai lembrar um dos melhores cursos aqui do Rio né e eu era bolsista cara eu era bolsista estudava lá de graça né enfim os professores gostavam de mim e cara galera da década de 90 não tinha esse negócio não cara de computador internet era livro né era sala de dúvidas marmitexi bagulho era doido bagulho era doido era vera né era livro pegava aí o elementar 9 resolvia tudo pegava o melenhadas de história o frota enfim o melhadas de geografia né o frota de cara era livro a gente sentava e tinha que ler não tinha ideia não tinha esses recursos de hoje em dia eu entrava 8 horas da manhã no curso e saia às 10 da noite no apagado das luzes pô Marcão você chegou no seu objetivo com certeza com certeza tudo que eu quis tudo que eu me preparei cara eu consegui mas foi fácil não muita luta muita luta mesmo pessoal antes de ficar bom vai ficar muito ruim muito ruim mesmo muito ruim mesmo mas você não vai desistir você tá ali ó lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar legal pessoal vou ficando por aqui espero ter ajudado em matemática é o que pessoal ó tá ali ó pra passar matemática é o que ó pra passar valeu um forte abraço tchau tchau tchau